Música A mudança de regido político-constitucional iniciada em 1991 com a assinatura dos Acordos de Paz para Angola firmada entre o Governo da República de Angola e a UNITA complementou o protocolo do Muzaca um conjunto de 10 anexos aos Acordos de Paz assinados em novembro de 1994 pelos subscritórios dos Acordos de Paz sobre mediação formal da Organização das Nações Unidas representada por a Riúna Kondambe representante especial do Secretário-Geral da ONU em Angola e na presença dos representantes dos Governos de Portugal dos Estados Unidos e da Federação Russa que participaram nas negociações na qualidade de promotores observadores e garantes do processo de mudança do regime de partido único para o regime democrático esta mudança é que constitui o cerne do processo de paz é um processo político-constitucional e não apenas um processo militar O objetivo desses dois últimos documentos foi estabelecer os princípios e as modalidades para se concluir a implementação dos Acordos de Paz para Angola assinados em Lisboa em 31 de maio de 1991 garantir o funcionamento regular e normal das instituições resultantes das eleições realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992 e para se instaurar uma paz justa e duradoura no quadro de uma verdadeira e sincera reconciliação nacional tendo em mente também as pertinentes resoluções do Conselho de Segurança da ONU A paz que vivemos e celebramos em abril de 2002 porém não é ainda a paz justa e duradoura intencionada pelos negociadores da paz de Bicesse nem pelos nossos mais velhos e primeira geração dos patriotas que combateram pela liberdade pela independência e pela dignidade dos angolanos numa Angola pós-colonial A paz de abril é apenas um começo um símbolo, um dos marcos históricos do processo inacabado de construção do edifício da paz democrática que deveria ter iniciado em 1975 mas que apenas começou em 1991 Por isso, saudamos e prestamos uma justa homenagem a todos os patriotas que deram as suas vidas pela liberdade e pela paz em Angola Saudamos também o Dr. Jonas Malheiro Savini e o Presidente de então, de Angola José Eduardo dos Santos que em 1991 assinaram os acordos de Bicesse que consagraram na Constituição de 1992 os princípios e os valores do novo regime político negociado em Bicesse valores pelos quais a UNITA se bateu para o benefício de todos os angolanos A democracia, o multipartidarismo, o Estado de Direito, a liberdade económica, as autarquias locais e a boa governação Compatriotas e amigos O fraticídio entre os angolanos começou, infelizmente, antes da independência e agudizou-se na violação dos acordos de Alvor A democracia foi sufocada por décadas e o Estado de Direito foi pisoteado de tal forma que hoje dia da paz Angola não está em paz efetiva Angola não tem ainda a paz dos corações porque a paz de abril foi utilizada pelos poderes constituídos para tentar contra a paz democrática cujo arcabouço começou a ser erigido em 1991 A paz democrática exige que Angola pare com a guerra em cabina e inicie imediatamente um diálogo A democracia tem formas de solucionar reivindicações regionais históricas ou sociais no quadro do Estado Unitário de Angola É preciso parar com a guerra e dialogar Não se pode celebrar a paz em Wanda enquanto se faz guerra em cabina Não se pode celebrar a paz no Cunene e ativar bazucas e morteiros contra cidadãos no Cafufo ou em outros lugares só por pensarem diferente Nas democracias o Estado e os cidadãos são parte da mesma realidade porque os cidadãos são o substrato humano do Estado O Estado não é inimigo dos seus cidadãos e os cidadãos não atentam contra si próprios ou contra o seu Estado A reconciliação que abril celebra não se deve limitar a reconciliação entre o Estado do MPLA e a UNITA Deve ser reconciliação nacional A nação angolana é bem mais ampla do que subscritores dos acordos de paz É preciso tomar medidas mais corajosas Para se concretizar a reconciliação entre o Estado angolano e as vítimas do fratricídio do 27 de maio E entre os membros das fações do MPLA Que utilizaram o Estado para ofender os direitos humanos e os cidadãos de milhares de milhares de cidadãos que por sinal eram corregilionários do mesmo Partido Estado O Estado angolano precisa de se reconciliar igualmente com as vítimas do fenómeno da Sexta-feira Sangrenta com as vítimas do massacre do Montsumi e com todos os outros grupos sociais que sofreram as amarguras da exclusão e da violação brutal e pré-ordenada dos seus direitos fundamentais só por não se submeter a ditadura do Partido Estado A paz não pode estar desligada da democracia e do respeito pelos direitos humanos porque ela surge como consequência de um acordo para a mudança de regime político de ditadura do proletariado para a democracia multipartidária De facto, a democracia política, económica e cultural a reconciliação nacional a justa distribuição da riqueza nacional entre o poder central do Estado e o poder autónomo das autarquias locais ou entre os diversos povos e micro-nações que constituem Angola bem como o exercício do poder político nos limites da Constituição e da lei como fundamentos da paz continuam por cumprir Na paz democrática não há um partido que captura o Estado para delapidar o país simular processos eleitorais e pisotear a Constituição e a lei para se perpetuar no poder Na paz democrática os partidos políticos têm igualmente de tratamento igual na imprensa pública A imprensa que deve ser de todos Os órgãos públicos de comunicação social deverão ser politicamente isentos e a partidários Os órgãos de inteligência e de segurança do Estado não devem servir os partidos políticos que governam porque devem ser órgãos de todos estarem ao serviço de todos e não se confundirem com o partido político onde milita o chefe de Estado Na nossa paz democrática o Presidente da República deve ser o símbolo da unidade nacional e não da unidade partidária Ele deve exercer a sua magistratura de forma ativa e isenta em benefício de todos os angolanos Por isso, não se deve remeter ao silêncio conivente perante assassinatos políticos de cidadãos independentemente da sua filiação política ou do seu credo religioso Na paz democrática não há poderes absolutos e imunes à fiscalização nem há titulares de órgãos públicos que sejam irresponsáveis perante os seus atos A paz democrática não é a paz dos vencedores porque nenhum fraticídio tem vencedores Todos perdemos e todos ficamos mais pobres e mais órfãos quando tal acontece A paz democrática é a paz fundada em Bissesse em 1991 reafirmada em Lusaca em 1994 e mais tarde no Luena em 2002 A paz democrática deve continuar a ser construída todos os dias por cada um de nós Prezados compatriotas Há hoje uma nova geração de patriotas dispostos e disponíveis para construir a verdadeira paz pronta para continuar o trabalho de construção do edifício inacabado da paz democrática O grande desafio que se coloca diante desta geração de patriotas é resgatar o Estado que foi capturado pela oligarquia que subverteu que subverteu a democracia e institucionalizou a corrupção e a impunidade Esta geração de reformadores e patriotas anónimos e silenciosos está espalhada pelo país a maioria dos quais não tem filiação política ou partidária A voz eu apelo para que se não deixem de extrair por processos tímidos e insuficientes de revisão constitucional nem por processos judiciais seletivos que visam transmitir a ideia de que o regime mudou porque não mudou O regime é o mesmo as práticas são as mesmas os abusos são os mesmos os métodos subversivos são os mesmos e em alguns casos são mesmo ostensivos e insensíveis à dignidade humana Apelo-os a discernir a natureza subversiva do regime que fala de paz mas atua contra a paz Ao agredirem a democracia todos os dias estão a agredir a paz Ao impedir a diversidade e o pluralismo político no controlo privado do espaço público e da economia estão a agredir a paz Ao bloquear a implementação efetiva das autarquias locais estão a impedir a paz Ao minar a lisura e a transparência dos processos eleitorais estão a agredir a paz Cabe aos angolanos de todos os partidos e aos sem partido reverter este quadro para construir a paz Afirmar a democracia e o Estado de Direito em Angola Angola precisa de consolidar e ampliar agora a sua frente patriótica unida porque a União faz a força A nova geração deve trabalhar com os mais velhos em paz e em harmonia para resgatar a pátria e deve agir com perspicácia e determinação nos marcos da Constituição e da Lei sempre nos marcos da Constituição e na Lei e só nos marcos da Constituição e da Lei muito obrigado a todos por nos terem acompanhado